Três jovens cientistas portuguesas vão ser hoje distinguidas numa cerimónia oficial no Pavilhão do Conhecimento, lá em Lisboa. Pelo seu contributo para a ciência, vão receber a medalha de honra do Projeto L'Oreal Portugal e 20 mil euros de financiamento que eles apoiarão nos seus projetos de investigação. Uma dessas jovens cientistas é Ana Becacis. Está hoje na edição da manhã, antes de receber este prémio. Ana, bom dia. Bem-vinda à edição da manhã. Como está? A Ana é investigadora no Instituto de Higiene e Medicina Tropical e o seu projeto visa perceber como desenvolvem e transmitem algumas mutações do HIV resistentes à medicação. Como é que isto acontece? O que nós sabemos atualmente é que cerca de 8% dos casos de novos diagnósticos com infecção de HIV são causadas por estirpes que já têm alguma mutação de resistência aos antirretrovirais. Inicialmente pensava-se que o vírus, quando passava de um hospedeiro que estava sob terapêutica antirretroviral para um hospedeiro que deixava de estar sob terapêutica, tinha tendência a reverter essas mutações. Mas uma vez que o número de casos com mutações está a aumentar, estamos a chegar à conclusão que não é sempre assim. E o que nós queremos perceber é quais são as mutações que têm mais tendência a reverter e quais são as mutações que têm mais tendência a continuar a ser transmitidas e manter-se no hospedeiro. E já chegaram a alguma conclusão, ainda que preliminar, se puder avançar? Ainda não temos em nenhum resultado. Temos alguns, já testámos um pouco a metodologia, mas ainda não podemos avançar com nenhum resultado. O que é que ainda há a fazer nesta investigação? Portanto, nós basicamente vamos utilizar métodos com base na teoria de evolução, construção de árvores filogenéticas para observar a história de transmissão do vírus. Depois vamos correlacionar estes dados com a informação que temos sobre o tratamento dos doentes e as mutações que eles adquiriram e com base nessa informação vamos perceber quais são as mutações que se mantêm nas cadeias de transmissão, basicamente. Este tipo de investigação, isto tem um prazo para chegarmos a conclusões? Ou é com o decurso do trabalho que vamos perceber que vai demorar mais ou menos tempo? O projeto foi submetido com o objetivo de termos resultados daqui a 18 meses. A partir de agora? A contar a partir de agora? Eu espero durante o próximo ano já ter alguns resultados para apresentar. E depois, com esses resultados, o que é que isso vai permitir? O objetivo máximo deste projeto é depois conseguir melhorar as recomendações terapêuticas com base nesta informação, ou seja, tentar evitar utilizar em primeira linha regimes terapêuticos que estas mutações que causam resistência a estes regimes não sejam utilizadas. Melhorar de alguma forma a medicação para os portadores do vírus. Mas para si, qual é que é a importância deste prémio e que vai receber hoje? Eu estou muito contente com este prémio. Por um lado, acaba por ser um reconhecimento pelo trabalho que tenho vindo a fazer. Por outro lado, é um incentivo, um grande incentivo ao melhor. Até financeiramente, porque são 20 mil euros que estão aqui em causa, não é? E em termos monetários, também é muito importante. Vamos poder comprar algum equipamento que nos permita fazer o trabalho mais rapidamente, sem dúvida. E é difícil fazer investigação em Portugal? Não é fácil, mas também não é difícil. Há condições para fazer excelente investigação em Portugal. Claro que nesta altura as coisas são um bocadinho difíceis. Há cortes em todo o lado. Também nesta área, eu presumo. Sim, sim, sim. Mas há excelentes condições para fazer boa investigação em Portugal e temos muitos exemplos disso no nosso país. E os investigadores portugueses são cada vez mais conhecidos até a nível internacional. Ana, felicidades, parabéns por este prémio que hoje vai receber. Muito obrigado pela sua presença na edição da manhã.